Continua a nossa campanha aqui da Katarine, então na última parte aí nós tínhamos, na última live, né, na última parte que vocês já viram no YouTube, aí tinha praticamente pacificado aqui o começo de Norska, né, e a gente tava vindo aqui agora de Dora Império, com um dos exércitos, e a Katarine lá embaixo com um dos vampiros, e vamos seguir daí. Katarine. A gente ainda não vai alcançar o castelo do Gakim Hof, mas a gente vai indo pra lá. Então venha, vim até aqui. Pra gente sinalizar pro Vlad que eu vou lá atacar ele. Tá level 5 ali a bagaça, que é perigoso, mas de boa. Vou deixar fazendo essa área de pastagem que aumenta a renda girada por fazendas na facção. Boris, você vai atacar esses Femirs, se é que tem algum aqui ainda. Pelo visto tem. Não tem aliado nenhum, então... Só vamos chutar ele daqui, porque eu tô atrapalhando muito o Império, velho. Até destruir o Norte, né. Eu tô ganhando atenção, com a da Névoa ainda. Tá, província pode colocar esse daqui. Tira esse aqui que colocar a guarnição. Você pode colocar... Armadura de placas. As armaduras de placas protegem o portador dos pés e a cabeça. Muitas delas são abençoadas ou incutidas com poderes arcanos. Armadura mais 7. E Dimitri, que também tá com o exército full agora. Você, Dimitri, eu vou mandar para... Deixa eu ver... Hum... Seria bom pegar essas regiões aqui e passar por Zonares do Norte, velho. Seria realmente interessante. Porque ali eles têm marco, né, pra construir. Então, vamos dar um pulinho ali em cima. Levar o vassalo do Belacor. É, esse é o problema. Eu acho que o outro. Problema sério. Você... Esse cara vai ser muito caro para o seu exército, deixa quieto. Só o mais habilido, meu senhor. Eu acho que eu vou fazer isso aqui para reduzir a manutenção dos ursos um pouquinho. Santuário Esquecido de Urson. O templo de Urk foi construído como o antigo santuário de Urson. Algo que quase levou os dois cultos a um derramamento de sangue. E havia já muita... Muita tensão antes disso, né. O que resultou nos seguidores de Urson declarando... Que eles não iriam se erguer mais nada dentro dos muros da cidade. Produção de pele em 75 pacotes, crescimento de mais 20 para toda facção. E manutenção vai de menos 6 para menos 10% para os ursos elementais e montadores de ursos de guerra. Eu vou dar uma ajudada na renda. Vem para cá, Urica, vem para cá, Urica, vem até aqui você. Eu vou acertar o que der aí, né, velho. Acho que esses daqui dá para manter. Esses quatro caras eram um cavaleiro do grau. Ou o Strelts, né. Eu não pego os Strelts. Quem subiu de level que eu não vi? Ah, o cara de caravana. Pode colocar... Balanço melhor. Mandar a caravana aí, né. Onde está compensando mandar? Catar aí está com um valor interessante. O Daimper não está dando nada. Aqui também está bem interessante esse cavaleiro. Vamos lá. Dá um total de 9.700. Outro de 9.700. Por favor, eu tenho que vir à luz certa. O name? Eu tenho que chamar de Ms. financiar lá. Vamos lá. Mestre do Ice! A escuridão! A escuridão. O Império. Senhor da noite. Eu sou Tsarina de tudo, Kislev. E você é menos que nada. Você vai pedir arrego, né? Vai ter arrego não para você, amigo. Você vai pedir arrego, né? Eu vou pedir arrego. Você vai pedir arrego. Vem, eu vou pedir arrego. Eu vou pedir arrego. O bordo de caravana sempre vem o mesmo item, não quero não. Ué, o Vlad saiu fora? Esse cara simplesmente abandonou o castelo. Belo conde você é, hein Vlad. Belíssimo conde. É, se você for embora não tem nem o que lutar né, velho. Mas eu tô achando que minha linha só vai morrer com certeza. Não vai morrer? Milagre. Tá, eu vou espalhar o cupar esse daqui. Pra tentar conservar o nível da cidade. Pode deixar esse ouro aqui que vai valer a pena, esse aqui também. Pode deixar esse aqui também, vou colocar a guarnição. E... O que mais? Acho que esse aqui. Agora ele vai ter que atacar algum dos povoados aí que tá perto. E a gente destrói ele. Pode colocar a sua tuara de cristal de novo, porque ele é muito bom. E... Vamos colocar aqui também. Eu preciso pegar esse escudo de gelo. Espírito Indomável. A maré torrencial do caos nunca cessa. Ainda assim, Kisleve nunca fracassa a lutar contra ela. Liderança mais 6 pra guarda do gelo. E mais 8 de defesa corpo a corvo pra guarda do gelo também. Nossa heroína. Vamos colocar pra ela... Deixa eu ver... Mais liderança. Indomável. A vontade indomável. A presença firme desse líder torna seus seguidores inabaláveis quando enfrentam o perigo. Liderança mais 4. Aqui é bom a gente ficar um turno descansando que seus exércitos estão machucados. Os seguidores vão aproveitar pra atacar a gente. Mas a gente sabe que eles estão aqui, né? É só questão de tempo até chegar lá. E Dmitry... Se a gente vai ter que brigar com o Belacor pra bater dentro desse cara ali... Acho que não seria muito interessante você ir sozinho, não. Acho que eu vou achar o toal pra você ir atrás agora. Tem umas tribos de Norska pequenas aqui que eu acho que não estou devassalado com ele. Estou devassalado com o Caos. Aí eu posso ajudar o Boris. Acho que é mais encontro pra você. Vamos lá. Atamance, o que aconteceu? Provincia em primeiro lugar, acho que a gente já tinha visto. Talvez, tem mais uma vez que a gente a abriu. A gente achou que ela não fosse um cavalo, não é muito deslizante para nem um cavalo. A gente já não está todo mundo. A gente vai ter uma vez em um cavalo. Tá, tem mais um cavalo. Eu pregunto o разão de Seracos. Eu não sei a vontade. O que é que o homem está nos mantendo? Não! O homem está nos mantendo! Eu não baguei as palavras com o maldito do homem, então ele não vai se matar. Minha cursa é a força! Nunca lhe dê. Minhas pulques estão em seu serviço. Mãe. Nós somos o inimigo! Boa! Isso aí! Vamos estabelecer território lá no deserto do caos para chutar os caras! Isso aqui termina de instalar um mod do Convergência para o Elden Ring Aquele mesmo mod que eu joguei no Dark Souls 3 também é muito bom Quero ver como é que fizeram para o Elden Ring Eu ia jogar live nele hoje, mas logo demora para instalar Aí não deu Porque mesmo que terminei de instalar durante a live não vale a tempo de testar eu acho Vamos ver né Para quem eu passaria esse daqui? Não, pode ficar, vai Não, pode ficar, vai Deixar Mas consegue usar todos os slots do bagulho Pode ficar, não tem interesse Segue avançando aí, velho Tudo seu Uma estratégia inteligente Uma estratégia inteligente Eu acho que o Boris vai mamar agora ali, hein A Ark não está indo tarada em cima dele Não se preocupe Bom, você A gente vai vir aqui para cima dos Femirs Acampando Porque a corrupção está embaçada aqui Prepare minha tenta Então Patriarca Pode colocar na verdade de reposição E Dmitry Vamos indo aqui para o outro lado Vamos indo aqui para o outro lado Hummm Pode melhorar o ouro aqui da A gente vai pegar aqui em Hoth Que faz bastante diferença Salsimund Guarnição não vai dar, né Pode melhorar aqui a madeira Opa, apareceu aqui a senhorita Opa, senhorita Ela tem dois jogadores grandes Esse exército dela Então esse exército para você brigar de uma boa Eu espero que ela não ataque a minha caravana Você, amiguinho Apesar de uns antigrandes, né Não vai ter muito dinheiro esse turno Mas recruta esse daí só Agora que eu vi que tem uma missão chamada Até tu, bruto Agora que eu vi que tem uma missão chamada Olha esse costaute, mano Olha esse costaute, mano O cara está sem no olho, velho O cara está sem no olho, velho E aí, Boris O que vai fazer, mano? A terra morre nunca falte! A CIDADE NO BRASIL 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 Ataque corpo a corpo é mais 7% e força da arma é mais 5% Tá, pode colocar aqui Queria aquele evento para reduzir o custo da Terra-mãe Tô precisando invocar ela Dmitri Você falou que ia vir ajudar aqui embaixo, né? Quando eu gostar tem esse dramático Você, eu tô precisando agora de umas cavalarias, eu acho Por sorte, acabei de liberar umas aqui Ué, essa legião dos gritos que liberou aqui, ela é mini? Ah, infantaria de machado superiores Então tá certo Tem o direito de governar O que é que é que é que é isso aí pra ver, mano? Gakenhoff põe guarnição Quer dizer, tempo off Gakenhoff já tá construindo Porque esse cara com certeza vai querer vir pra cá Se vir a gente pega ele na porrada Ahn, cara que Ungor Pode botar guarnição também Não sei se vai ter ataque nas montanhas futuramente aí Devido às invasões, né? Mas é melhor tá pronto Lvl 3 também, pra gerar devoção Aqui é o tamanho que enche meu saco aqui Vou entrar pioneirismo sempre Ainda tá falando que você tem cidade? É o poço negro mesmo? É 100% de chance Aí depois eu vou descer aqui batendo esses vampiros Pra ajudar a Bretonha a botar a urna na casa também Não deveria, né? Mas se não fizer isso, a máquina vai ficar aí apenando Pra tudo sempre E quando chegar uma invasão vai ser só pior O exército costal acha que tá forte, viu? Tá fortíssimo o exército dele Grande esquema chamado científico, clássico As portas do Bokka estão abertas para você Esse cara não ocupa a cidade, velho Que agonia, mano A máquina só quer pilhar Ela pilha como se fosse valer, assim, 10 mil Dos tesouros Deve ter ganhado no máximo mil ali Pelo visto o Bretonha continua papel É Se você quer dizer lutar contra 3 facções de vampiros ao mesmo tempo E sobreviver a isso ainda É ser papel Ok É, mas é burrice aquilo ali, velho A ordem dourada tá com uma cidade, era só eles pegarem a cidade pra aumentar o poderio deles Meu Deus, nunca acaba essa esfera, velho Socorro É por isso que eu quero matar esses vampiros, velho Se eu matar os vampiros o império pode focar só em bater nos uma esfera Tem que ficar bem mais fácil Também tem que tirar esses skims ali do meio Isso aí meus anões, boa Tá, isso foi deveras engraçado, tenho que admitir Imagina você morar em Midland De repente aparece uma horda de uma esfera cercando seus portões Aí do nada vem um exército de vampiros nas costas desses homensferos E bate neles pra você, te salvando Realmente, assim, bem Irônico Não, minha caravana, não Porra, essa caravana tá forte, vou tentar defender Porra, caravana, nossa tem que passar também, né velho Tem dois heróis ainda Mas, de fato, esse cantinho aqui está mais interessante de lutar, né Eles têm nos erradinho Eles têm nos erradinho Vamos tentar esconder vocês nesse daqui da frente, então Será que dá melhor? Não, 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 não Chega de guerra! Faça guerra! Achei! Comprar o melhor do que a gente está em frente! Faltadores, na 4ª! Volta os Gizmovites! Defendidores de Gizmovites! Volta os Gizmovites! Volta os Gizmovites! Volta eles! Volta os Gizmovites! Gizmovites, moving! Volta os Gizmovites! O Gizmovites está fora! Comprados dos Gizmovites! Comprados dos Gizmovites! Vem na hora esses Totóis aí! Vem na hora esses Totóis aí! Quero deixar o Mocanho aqui de um jeito que a gente consiga pegar flanqueando tudo que bater na linha de frente! Esse grande Jovem Tomado deles! Vem! Vai ser difícil! Esse cachorro quer muito matar minha artilharia! Eu vou! Vem! Agora vamo vim dar um oi aqui com essa galera! Vem! 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 Nascido! Vem! Arma de Kossas! Arma de Kossas! Arma de Kossas! Arma de Kossas! Wulftaf Kislevites! Sons de Kislev! Arma de Kossas! Arma de Kossas! Arma de Kossas! Arma de Kossas! Corbius! Estou pronto! Rápido avançar! Vamos lá! Não, não é para andar não! Arma de Kossas! O cara realmente conseguiu vir com as furas! Quase destruí o meu canhão! Muito complicado! É, não vai dar para defender não! Esse cara realmente tem... Muito mais coisa que a gente aqui! Arma de Kossas! 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 Sons de Kislev! Vira para cá! Vira para a guerra! Arma de Kossas! Arma de Kossas! E agora para o início! Mas agora tá meio tarde pra isso. É, mataram meu general. Mas o canhãozinho flanqueando assim dá muito dano, velho. Deixa eu fazer, talvez eu se escondei no mata. Esse batalho é realmente difícil de segurar, velho. Ele vai. Desenvolvam as caras da região. Você pode voltar para a minha rua. Abre os caras da região. E quando eles chegarem, todo mundo naquela linha de frente ali, a gente vai acompanhando por trás deles e flanqueia todo mundo com tirambaço, velho. Se eu conseguisse matar essa maga seria assim o ideal, né? Mas realmente isso aí tá meio difícil. Eu acho que vou deixar também só o Eflatoria de Projeto segurando, se a gente catar ele tá derretendo pra magia. Achei que ela ia fazer mais impacto, mas... Tá, memes. Precisava só de um montador de urso aqui, velho. Um montador de urso que a gente resolvia esses grandes deles. Então vamo lá. Eu já sei. O que é isso? Não atine ninguém, se esconde aqui, acho que se você te esconder, espero. Se não der, aí realmente me quebra. Estão indo para o Mason! Pegando ponto! O medo é a zona! A zona está preso! Nós lutamos por Ulson! Eu acho que não dá para esconder a artilharia não. Jame Warrior! Ah! Little Drone! Então, vamos realmente tentar dar um jeito de tirar dali para franquear. Tristeza. Pegando posição! Pegando posição! A gente pode tentar fazer... Formações mais... Mais bloquinho. Agora eu estou aqui em cima, né? Mais uma vez, o cara já está nela aqui. Não vejam! Forme-nos! Mas vocês amam muito as minhas coisas aí. O hacker continua aqui, né? Os caras já descobriram que a gente está aqui. De alguma forma possível, você dá conta. Little Drone! Olha isso, mano! Joga todo mundo na artilharia! Eles sabem que você consegue usar ela, eu ganho! É uma desgraça! Vai morrer todo mundo! Tem dois ursos gigantes e um lobo, eu tenho que segurar ele. Eu acho muito legal isso. Entendido, seguindo ordens! Harmonia! É uma piada de mau gosto. Deixa quieto, deixa eu perder a batalha na hora. Depois fala só outra caravana, fazer o que? Espírito! Os límitas dos Stripes! Fecha-se o universo de Sel Types! Velho e oças do created! Teeno é a plateia! Alguns os guerfires! Inventas das asilias de Islah! Di dates, venha em彼刻ira! Laça! Os vitorios de Islah! A sinal da maренsta! Abertura! Abertura! Acredita! Abertura! Corrida! Vem para seu corpo! Abertura! 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 Atirem, atirem, ônibus leve Atirem, 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 atirem Das Angelo, que isso, furo Que isso, que isso Olha uma magiazinha aqui, ó Essa é linda, né Se o Merchellner se esconde-se no mato, um tirozinho aqui já limpava o exército dele. Não curte o espetáculo cinematográfico pra ter tipo esmagado com os mestres. Nossa, como você é feio, monstro. E ai, realmente, ela acertou ela mesmo. Porque meu genealógico tá ali. Ef total. Será um trabalho para o Boris resolver. É, sim, um... É, sim. E aí, eu vou te dar. Ah! 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 Ah, não vou te dar. Ah! 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 E esse corajoso que... Ih, perdeu o braço. Isso, já foi. E lá está ela, a rainha dos Femirs. A Rafa e Arca. É, amigos, foi um bom espetáculo cinematográfico, mas realmente não dá. É isso, F caravana. Espero que você aproveite as muambas que você roubou aí, minha filha. Tá, o que aconteceu? Pode ficar. Se conseguir pegar essa aqui também seria bom. O Skelling morreu de novo. O que aconteceu? 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 Onde! Dova Alguma novidade da diplomacia aí, gente? Os caras x-int querem paz ali, mas eu não vou dar paz não, vou deixar os anões batendo neles sem parar isso É bom que eles ganham experiência, pegam mais cidades, ficam mais fortes e me ajudam mais Ah, nem ferrando, o cara passou no detalhe ali, ainda bem que ele não conseguiu atacar O cara passou colando na emboscada Ab раза Dova Mas entra no canal Nãoark Ele ainda tem uma família Ele corre um número gigantinnen Quando virem paw Cumplands Silêncio Falando is É a nossa responsabilidade de vanquistar o mal Estou aqui lendo uma notícia sobre a nova temporada de Anéis do Poder E acho que eles ainda não entenderam porque a primeira temporada fracassou O Senhor dos Anéis e os Anéis do Poder provou ser divisiva para os fãs hardcore e tóxicos de O Senhor dos Anéis Ah, vai tomar no centro do seu orifício com o lugar estreado Vou casar na parte inferior lombar do corpo Nossa, como eu não suporto essas produções de série hoje em dia Você critica a série e automaticamente você é a pior pessoa do mundo É errado você querer ter uma coisa boa para assistir Ai, que mundo maravilhoso que vivemos, amigos Estou me tornando uma pessoa idiota Hoje na Copa do Banco estava tomando para o café da manhã Eram os enroladinhos de queijo que o mercado em frente vende, que é muito bom Aí minha estagiária, caralho Minha estagiária Que ponto chegamos, hein, Maggie Daqui pra frente ou só pra trás Disse que era muito grande e não conseguia pôr tudo na boca É, eu espero que a sua resposta pra ela tenha sido foi isso que ela disse Se não foi isso Você está trabalhando errado Cara, o Boris só se fodeu ali em cima, né? Realmente, se eu não tivesse mandado a cidade pra ele, já era Estava morto É, então Quem pode, pode, né? Pode ficar com a cidade aí, amiguinho Eu vi você agora Falta pegar só aqui, ó Pináculo de cristal Aí você fecha a província Ih, tem um coelhinho Ih, rapaz Ah, é, pareceu a batalha de busca lá, né? Eita porra A magia de Urzebiah se espalhou através das terras de Fisleve Um símbolo de esperança para o nosso povo Mas esse surto de poder não passou desapercebido É, até agora uma grande hoste do caos marcha para Urzebiah Determinado para reivindicar esse poder aos deuses do escuro Felizmente, o anão branco Grombrindle está a seu caminho para Krakadraki É, e precisou de pouco convencimento para nos ajudar nessa hora de necessidade Ele e seus povos matadores irão passar É, com seus filhos orgulhosos e filhas de Kisleve É, nós seremos bem pressionados E nós precisamos aguentar Mas, com os nossos corações resistentes É, peraí Os nossos corações resistentes irão impedir que o Arkion clame essa terra sagrada Lute com honra por Urso E ele certamente irá recompensar os seus sacrifícios valorosos desse dia Ok Ah é, né? Esse aqui é bom, hein? Reveras bom Ódio à Norska De fato, eu tenho ódio No passado, os norscanos saquearam o Eringrad Devastando grande parte da cidade Massacrando um vasto número de habitantes Desde então, é um eufemismo dizer que os sobreviventes não têm apreço pelos bárbaros E dança mais quatro que lutar contra guerreiros do caos Demônios do caos Anões do caos e Norska E mais quatro que já atacam de vez de corpo a corpo também Beleza Catarin, temos uma série de Ogros pra pisar aí Exatamente Ogros, my lord Poucas baixas Pô, ainda não lutei com um exército inteiro de Ogros, né? Como não sei se vai acontecer de novo Vou aproveitar isso aqui Já que ele já recuou, vai todo mundo morrer mesmo? Vamos lá lutar com ele Ok Iceguard Iceguard Tem você pra cá, você aqui Os nossos montadores de Ogros vão se divertir bastante nessa batalha aqui Cheio de monstro grande pra derrubar Ogros vai ser de monstro grande pra derrubar Ogros vai ser uma espécie de monstro grande pra derrubar O que é isso? Eu não vou causar coragem! Hesitação ou perfeita! Lançar até a sua última mão! Obeia a ortodoxia! Não aguenta 5 minutos de porrada com meus ursos, velho. Eu acho que a gente já chamou bastante atenção deles, né? Dá pra trazer vocês pra cá agora. Cadê aquele do coração? Ah, não dá pra jogar ainda? Cadê aquele do coração? Cadê aquele do coração? Cadê aquele do coração? Quero ver bater agora fio. 60% de essência de dano aí. Boa sorte. Eu tenho! Os filhos de Gislam! Os filhos de Gislam! Acho que tá bom, pode soltar aí o negócio. E manda esse daqui aqui, a galera tá chegando aí pra ajudar. Eita porra! Cheirizando por 2 segundos da batalha, gente. Eu sou o gol. O que você quer? 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 Eu não posso ir! Caraca, meio que tá tudo bem aí, velho. Acertaram 3 flechas na sua nuca, velho. Tá tudo certo, cara. Meu amigo, na verdade são 4 flechas. Ok, derreteu a gelo, tá bem. Tá, vamo pegar a reposição aqui. Bom... Caterina Catarina of Kisina. Marcha pro Friar in Verde. Vem até aqui que eu preciso pegar esse forte pra matar o Vlad. Vem até aqui que eu preciso pegar esse forte pra matar o Vlad. Vem até aqui. Vem até aqui. Vem até aqui. Melhores da corte. Há gelo nas veias dos poderosos guardas de Kislev. Ou pelo menos é o que dizem. Defesa corpa-corpo mais 2 pra guarda do tesário e guarda do gelo. Vem até aqui. Cara, não é Convergence of Darkness. É só The Convergence. Não tem Wall of Darkness. O mod do Elden Ring. Que foi o que eu joguei do... Do Dark Souls 3. É, ela vai pra minha cidade lá de cima, mas tá de boa. Pra gente tirar a última cidade dela aqui. Você, acho que eu vou mandar pra lá também. Só pra dar uma ajudinha com essa Femir. E depois você vai ajudar com os Vampiros. Eu ia mandar você lá pra ajudar contra a Norska, mas por hora tá de boa. Não eram as nossas fronteiras, então que se foda. Eu vou mandar pra lá também. Vamos lá! Tudo bem. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. E aí tá bem. Grande Rex, obrigado pelo follow. Seu bem-vindo. As portas do Palácio estão abertas para você. As portas do Palácio estão abertas para você. Chegou o Palácio e o Palácio está aberto? Vamos lá, chegou a reagir na base dos gols que foi a plana de vocês. Bom, o Grin conseguiu recuperar a cidade dele, boa. Eu até poderia pegar espináculo de prata também, mas no meio de tantos vampiros que tem aqui, os de lá são os menos ameaçados. Boa, destruiu a pedra do rebanho de uma esfera, mas ainda está cheio de uma esfera no meio da impéria. Se você quiser ver aí, Grande Rags, eu tenho um canal no Youtube também, tem mais de 60 campanhas lá de Warhammer 2 e 3. Além de outros muitos jogos, né? É que eu faço em live primeiro e depois eu jogo pra lá. Isso, vem cá defender sua terrinha, vem. Me dê um combate digno, Mearg. Matriarca Fimir. Realeza Rebelde. Durante 4 horas de rotina, nossos lanceiros descobriram uma jovem duquês imperial... Ah, isso que a gente já tinha visto. Vamos cuidar da saúde, né, Mearg. Tesouros... Encontro de caravana... Vamos lá. Poucas baixas, não mora a ninguém, então... A gente vai me perguntar. Eu faço isso. Vem pra cá. Eu acredito. Você está sobrevivido. Passei. Eu acredito. Você está sobrevivido. Tira esse daqui. Boris, vamos lá que tem uma briguinha pra você. Essa é a minha força. Eu vou tentar ver o negócio dos equipamentos aqui porque eu peguei alguns, né. Essas robras de Shang Yang... Pode ser interessante. A da essência física, né. Não, fica com você, então. Esse aqui pode fundir. Esse aqui também, que eu tenho duas. É muito divertido jogar com os anões do caos, velho. Duas campanhas antes dessa aqui, eu joguei uma aí de anões do caos. Do Reinos do Caos e do Immortan Empire. Isso é bem legal, velho. Joguei basicamente até enjoar com a história dessa. Preciso de uma arma pra você. Pode colocar a espada da disputa. Talismã. Pode ser esse daqui de resistência global. Item encantado, eu vou ficar devendo. A espada da guarda de Kislev. Um anel de ferro estelar. Um anel de ferro estelar. O céu é frio e sombrio. Pois é oriundo de uma estrela cadente. Encontrado nas levadas estépicas. Ok. Vamos lá que temos uma treta pra resolver aqui, meus amigos. É uma treta das grandes, eu diria, tá. Um monte de bicho sapo aí. Mas por que ele está dividido aqui? É inferiência. Encontrar? Me! Sons de Kislev! Sons de Kislev! Kislevins! Estão movendo! Estão movendo a posição! Os corpos do arco! Estão movendo! Estão movendo o parque! Onde que o Lushen se pergunta! Estão mostrando o caminho! Estão movendo! Vou quebrar as cantolas aqui! A toa deles já está inútil, não sei acertar a gente! Não gasta munição! Vocês também não! Deixa eu ver quem está me chamando aqui! Deixa eu silenciar primeiro! Pronto! Comandos da Féria! Para a batalha! Então... Se quebrar o portão a gente vai entregar lá com tudo! Vamos lá! Sons de Kislev! Como vocês são feios, hein! Que bicho lindo! Vai cair a muralha, eles vão ficar aí mesmo? Eu super apoio esses caras aí, na real! Mais dois tiros devem cair! Fica à vontade! É uma casa de você, afinal de contas! Eu só vim tomar de volta de vocês! Mais um! Opa! Aí caiu! Tropeçou os sapinhos! Vamos! Guardar licença! O Kislev nos envolve! Força-os! O Kislev! O Kislev! O Kislev! O Kislev! Excelente! Defendentes do Kislev! O Kislev! O Kislev! O Kislev! O Kislev! Isso! O Kislev! Para uma senhora melhor! Obrigada! O que é isso? chapa O que é isso? Kislev traz uma dor! A gente lutou por Ulsan e o Kislev! Muito bom! O que é isso? Defendentes dos caixões! Agora que não tenho que me preocupar com ninguém entrando desse lado aqui, é vasco. Obrigado! Boa noite! Pai! 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 Pai de Kislev! Kislev! Vamos! Moving! Vamos! Vamos! Boa! Arme Cosa! Voltam Kislovai! Vem! Vem! Vamos! Vem! 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 A gente tem que subir aqui, na moral, mano Será que foi essa magia que deu tudo isso de dano na gente? Pela hora A gente está descanso em toda hora, né, só do 2x20 lá Eu estou até aqui pegando cover É, agora na verdade ele conseguiu subir lá, boa Essa guine aqui a gente vai franquear todos os pessoal aqui, ó A gente vai franquear todos os pessoal aqui, ó Esse cara é insistente, velho Esse cara é insistente, velho Compre完了 Nena Lí с Lá Encerra Seat Velho FASIDE وا Pá� For minutes OBAY THE atelo de devolvente Vai perder uma vida... Mano o que está acontecendo cara? Do nada os caras perdem uma vida Não estou entendendo nada Não sei se o meu próprio canhão está fazendo isso O teste também Mas se vocês tem que passar por aqui para subir, esquece Alguns de vocês mais inteligentes possuem subir pelo lado que eu quero, mas muitos de vocês querem passar por todo ponto para subir Aí realmente não dá Os caras correm aqui, a gente conseguiu que o filme tinha bem Os dois estão apanhando muito, sai fora Eu dei uma limpada, agora tem que subir ai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu acho que nem tomei não parado Então tá né Essa cidadã tanca viu E não é porco O patriarca morrendo sozinho Mano meu patriarca tomou um tapa dela e morreu Não sei o que tá acontecendo mas ela tem alguma coisa muito quebrada com essa cidadã Ai não vou voltar pra dar pra cobre o patriarca Mas tem uma coisa muito estranha com esse cidadã aqui E aí Finalmente morreu Proобido é um dos mais lindos Um dos mais lindos Vigilante Nesse caso Tomo Prazer Como é que tem tantos assim ó R$500,00. Dá para atirar ali. Deixa eu mostrar como é que faz. O cara não sabe como é que usa para atirar ali. Também não sei, desculpa. Mas dá para acertar. Atirando o nosso patriarca que explodiu ali do nada. Eu não achei que ele estava de boa. Vitória sobre os sapinhas. Ainda não sei. Pegue-a para o meu tráguer. Matador da Mearg Esse escudo foi encantado por um mago e abençoado por um sacerdote para confirmar a proteção ao usuário. Armadura mais 3, defesa corpo a cor mais 5. Fim de avião também. Pode colocar aqui esse daqui. Tira esse pago daqui, tira esse daqui. Você pode colocar... Investida. Investida devastadora. Algumas criaturas investem com tamanha fúrica até o chão estremeste sob seus pés. Banos de investida mais 15%. E vamos colocar também... Aqui, reconhecimento de novo. Não sei o que eu tinha lido, acho que não, né? Caverna do Dragão Ancião. Conhecida simplesmente como a Caverna do Dragão Ancião, ela já foi lar de um infame draco. Dizem que ele veio do extremo oriente. A criatura não é vista a uma eternidade. Onde eu posso executar um patriarca? Olhe que ele é um shaman? Acho que só aqui, né? Pode esse daqui E os Shimmer tão vivos ainda? Ah, tá Beleza, menos um inimigo pro Império aí Próximo a esses vampiros aqui da esquerda Agora, Dmitry Vem até aqui E você Vem até aqui Vou tentar uma delas pra ajudar com os homensferos ali Ah, esse marquinho que eu queria fazer que é bom Cidadela de Prague 1 O grande bastião defensivo no alto da cidade Abaixo dele fica assombrada Praça dos Beijos Onde os exércitos de Prague se reúnem Praça dos Beijos Exércitos se reúnem Tem parada errada aí, meu irmão Mas ok Duração de recrutamento global menos um turno Com o mínimo um E capacidade de recrutamento global mais um Liderança mais quatro Pra defender cercos E vai desbloquear um monte de recrutamento que eu já tenho Muralhas Cortina Muralhas de Pedra que cercam a povoada Por vezes reforçadas com proteções a ganas e de gelo Caso haja alguma bruxa do gelo na região Ok Cesarina Catarin of Kisle Pela estratégia Urica Magdova Coloca uma intermobilidade Atamance Tem que colocar uma aqui Alguma novidade na diplomacia? Os anões do caos gostam de mim, por algum motivo. Acho legal que o Zelming fala assim. Segura-me! Filha! Ou... quem se chama? Demônios! Senhor da noite! Ele é Tahrissu Drathjahn! O seu filho Tem a Caper Bad, perto do rebanho Tem o Vampiro aqui em cima também Acho que vou mandar os 2% dos Vampiros primeiro Antes de ir para a Lumi Sfera Não vou conseguir brigar com os dois O Kzrak está cheio de exército Sei lá Música Vamos ver aqui. Tchau, tchau. 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 Se eu colocar os anões aqui, mais recuados assim, talvez dê para deixar uma estrela de você atirando na lateral dele. Aí eu recuarei essa galera com um pouquinho. Colocarei uns arqueiros aqui, talvez. Eu tenho mais três aqui, né? Eu vou ficar aqui mesmo. Esperamos que eles tenham ataque do outro lado ali. Mas vamos deixar um carinha mais ou menos aqui, só para caso aconteça. E vamos lá. Tchau, tchau. 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 Vem eles. Por favor, não ataquem pela direita. Vamos brigar aqui que vai ser mais legal. Não sei se alguém vai querer vir pra cá, velho. Marcha para Gislev! Nós usamos o vento e o vento! Sons de Gislev! Sons de Gislev! Qual o vento ainda vai ter? Sons de Gislev! Temos morceguinhos! Sons de Gislev! Sons de Gislev! Já estão tomando flecha. E derreteu. Tem muita arqueira aqui, filho. Pátreon! A gente vai querer quebrar o bloqueio aqui. Sem problemas. Quero quebrar o bloqueio aqui! Esa tem uma raiva que ocorre. É ela já está portada. Tô te atrasado! Desciso de Gislev! Toda-tas! Toda é a raiva! Toda é a raiva que vai ser! Toda a raiva que é um bom carro! Toda a raiva que eles vão ficar! Toda é a raiva que vai ser! Toda a raiva que quiser! O que é isso? O que é que é isso? As pessoas tinham um comandante, eles desempenham a batalha! Ok, Legiões dos Griffos, vamos dar uma volta aqui Vem pra cá vocês, Sanões também vêm pra cá Já era Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá A CRIFETA LEGION! A CRIFETA LEGION! A CRIFETA LEGION! A terra é poder! A CRIFETA LEGION! Muito bem! Na marcha! A CRIFETA! A CRIFETA LEGION! A CRIFETA LEGION! O DEMIR, VALA! Seja mais! A CRIFETA LEGION! A CRIFETA LEGION! A CRIFETA LEGION! A RKA! Nossa senhora! Agora Vladimir se você tiver um pouquinho de magia... É de 11, tá? Segura, segura a 11. Resista Vladimir. Quer dizer, Dimitri. O Vlad chegou aí. Por lá a gente não dá pra brincar, né? Tem aviões, solta aqui. Volta, vamos preparar mais uma investida. Você pode sair fora também, tá bem machucado. Mais uma investida, prepara. Temos mais uma asinha pra dar um efeito moral na galera. Então vamos. Mais uma asa ágil. Ó, tá pro túmulo. Volta você. O cara sem camisa, sai daí. 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 Há uma solução. O cara sem camisa. A CIDADE NO BRASIL 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 Importante A CIDADE NO BRASIL Muitos poderes! Sai da minha cidade, Vlad! Ih, trolou, hein? Espera pra ter saído do outro lado, mas beleza. Estreuzzi, você vai dar mais dano nele, né? Chega aqui, porque ele está sozinho ali. Vira da bala, 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 vira da bala. Atira! Eita, bicho que tanca da desgraça! Vira da bala, vira da bala! Opa, perdeu a liderança inteira, vai derrotar agora. Caramba, velho! Vai ser mais uma saravada pra prender aí. E finalmente caiu, nossa! Uma defesa legal, uma defesa legal, gosto de defesas assim. Não entendo quem não gosta de batalha de cidade desse jogo, sério. Tá, perdemos só um coçar aí de arco, mas de boa. Vamos pegar a reposição aqui. Só sobreviveram três e no outro exército sobreviveram dois, inclusive o Vlad, pra minha tristeza. Esse é o resultado! Mas o Vlad quase nunca ficou machucado, né? Ele volta muito rápido. Agora a Tizarina passa o carrinho em quem sobrou aí. Enquanto ele descansa. Vão ser o veneno ou no outro exército querido. O que é isso? Que notícias você traz para a Estrona, amigo? O Estrona do Estrona, você é um susto em existência! Aparentemente eles passaram o Coração do Vulcão ali, que estava com o Cracadrack, para o Ark. Cara, não, está travada aqui essa bagaça, eu não sei. Estou perguntando no Discord dos caras o que tem que fazer aqui. Falaram que eu ia executar o comando de administrador, mas eu tinha executado e não mudou nada. Vou ter que tentar colocar de novo aqui. Mas até amanhã eu pretendo conseguir instalar e testar, pelo menos. O que é isso? 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 Ponto de caravana, emboscada, vamos lá né, emboscada de orc agora, essa é a bandeira que pode colocar para um dos ursos. Vamos lá, emboscadinha, vixi, eu fui emboscado no trilho do trem ainda, estou tomando magia já jogo, pelo menos eu não fui emboscado andando em cima do trilho, seria pior ainda, os javalleros orc morreram, os ursos vão deitar e rolar em cima de vocês, seria foda se passasse o trilho do trem aqui bem na hora né, durante o combate Deu que eu tô com essa capa De XangYang, então toma Shazam, caralho E BOOM Esqueci que essa magia era estricamente lenta O importante é que deu pra matar os javaleiros Que eu queria matar Você pode pegar o Xamagoblin deles Capitão vem pra cá Não sei nem dar porrada nesses orcs aqui Orcs grandão aqui, orcs não tem que morrer Mas isso aqui mata meus orcs fácil Mas isso aqui mata meus orcs fácil Tá acertando os grandão aí E aí E aí Muito bom Muito bom Enquanto o cara tá preso as gargalas ficam batendo tanto de dano Sei lá Tá A caravana foi salva Também ganhou de mortes feitas A gente já chegou lá Ah não chegou Nossa mas eu ganhei mó dinheiro Duas batalhinhas de defesa né Catarin Catarin Vamos para... É né Acho que eu vou deixar esse cara aqui mesmo Vou atacar esse daqui Que ele ganha experiência Que ele ganha experiência A melhor para nos matar É melhor para nos matar É melhor para nos matar Opa Parece que terminou de extrair aqui Depois eu vejo É... Vamos colocar aqui Esse daqui A fortaleza de Kisleve Os camponeses, dado um arco, uma lança e um machado Irão superar desafios Que nem uma guarda do gelo com suas magias Irão sequer tentar enfrentar Defesa corpo a corpo mais 3 Para coçares E força da arma mais 3% Eu vou aumentar para dar mais 6% aqui Aí aqui vamos colocar Esse conhecimento proibido Sendo um homem em um mundo governado por mulheres Levou o Vladimir a encontrar cada pedaço É... É... Sucata de conhecimento que ele poderia É... Conhecimento que ele leva ao lado do Morens E vamos colocar aqui para você Uma intermobilidade Residência heróica Morte estoica Hoje é um bom dia para morrer Afinal de contas Quem quer viver para sempre? Vida mais 8% E força da arma mais 12% Então tira esse cara daqui Porque a galera tá muito bufada, velho Realmente compensa investir nesses carinhas aqui só, velho Descobri E Katarin, eu vou trazer você aqui para baixo E Katarin, eu vou trazer você aqui para baixo Vamos colocar uma ideia com esses ogro aí, velho Você não vai alcançar ainda, mas daqui a pouco você pega, né? Bem-vindo ao meu trono É... Pela diplomacia normal, ele não vai querer dar o Aldenhoff para mim É... Agora, se eu vier pelo uso do mod O cara é Katarin O Aldenhoff, ele pede 12.888 É... É... Eu não vou ter essa quantia, amigo Bom... Bora... isso aí, apesar de um tempo aí para descansar, né? Enquanto isso, o outro patriarca vai se aproximando aqui Acho que esse aqui eu também não tinha lido Ravina de Grimenhagen A infame cidade morada de Grimenhagen Já foi devastada pelos homens feras várias vezes Já foi mesmo, só nessa campanha foi umas 5 vezes E reconstruída pelos estoicos middelanderos tantas vezes quanto A ravina sobre a qual a cidade se estende é uma importante rota estratégica Middelande adentro Mas também acredita-se ser um caminho das feras de grande fluxo Isso explicaria porque tantas manadas vão parar nos muros de Grimenhagen Ok Vem até aqui você que a gente vai atacar esse vampiro aqui Acho que eu não arriscaria em marcha, não Eu tenho full stack de homens feras ali Você fica quietinho descansando aí Que é o tamanho que quer falar comigo aqui Lealdades reveladas ali, essa é a corte de Gérida sempre E você em busca de abrigo Mas pode dar boas vindas aí Parágrafo aqui 5 turnos dá para colocar level 4 Forte os troços, tem um marco aqui né Eu vou fazer só para a história E vamos ver o que é Zivenilev Zivenilev é incrivelmente remoto Localizado nas profundezas da floresta de Ske... Mano, não sei falar russo, desculpa gente Czegnix Algumas pessoas não são convencidas nem que isso aqui de fato existe E poucas ainda Conseguem falar que estiveram lá O aceitamento é populado por Praticamente Os Shekist Que é a polícia secreta do Tzar E é dito Que também tem uma porção de Bruxas do Gelo úteis Os negociantes que levam suprimentos pra cá São pagos muito bem E eles mantêm a localização precisa Secreta Para evitar competição Justo Controle mais 2, chance de sucesso das ações de herói Mais 5% Herói inimigo menos 30% Corrupção menos 5% e fornece guardação de Bruxas do Gelo De Tormenta e de Gelo Tá, guardação valeu a pena Como assim não sabe falar? Russo, esperava mais de você Eu adoraria saber, até tentei aprender uma vez Mas eu achei muito difícil, eu só aprendi a falar uma palavra Universidade Porque é literalmente universidade em russo Fora isso Eu desisti Quem que não se moveu Não é pra se mover não Gospodar, meu blood Bom, eu tenho aproximadamente 40 turnos pra botar a ordem no Império Imagina se a cara cabaça do Doctor pro Cássio Flactérias Cara, em teoria ela ativa assim Porque é espírito de alvo É, mas só uma vez você precisa né Já deu slow, deu dano, já ajudou pra caralho A gente fala em skill de alvo Fiquei muito puto ontem Você deve ter visto a partida de ontem de Doom Que eu tava jogando Que pra mim é surpresa A espada do Doom não tira link Eu fiquei abismado com isso E realmente depois da live inteira pensando nisso Não é possível O único contra-ataque que você pode fazer E não tem como você tirar O único contra-ataque que você pode fazer O único contra-ataque que você pode fazer Foi meu pensamento ontem, velho Pô, a espada é alvo Tem que trocar a link Não dá pra você usar a espada no vento Não faz sentido Maidenland foi confederada, hein amigos É, teve uma parte do Doom que a gente limpou todo mundo, né Acho que eu tô lembrado dessa parte aí Só que o pessoal não foi puxar A galera tava só se xingando também Aquela partida inteira, né Pelo amor deus Quando o time começa a se xingar Com 10 minutos de jogo Raramente dá certo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Nossa, essa faca só começa a ir Longe pra cacete A Terra fala Um fazendeiro idoso implora por uma audiência Ele afirma ter encontrado uma grande fenda na terra congelada De onde supostamente ouve-se a abençoada a voz da própria Terra-mãe Com um pedido ela concederá E a fissura se fechará Ele declara Talvez ele esteja enganado Mas seria imprudente da nossa parte ignorar isso Rezar para os céus A gente ganha reativação Menos 20% para a peito do gelo E pra terra nível de recrutamento Eu prefiro rezar para os céus Faço o fazendeiro pedir que a Terra-mãe nos abençoe Com o poder dos elementos Pedágio Vamos lá, né Pô, tá perigoso essa estrada de Catai, viu Quem diria Não vai morrer ninguém, então tchau Estou pensando em fazer aquela batalha de busca ali em Catarin Lá em cima, antes de atacar aqui Aproveitar que não tem nenhum exército de ogro perto Não sei se aparece aqui Aparece, né Eu já li o texto, então Ele vai reduzir o custo de invocação de Terra-mãe O que é muito bom Vamos lá Espero que você não fique preso aí, né A gente vai ter reforço do Anão Branco Com três matadores e dois lançarrancores Um monte de demônio de Khorne Um pouco de Tzint aí E um Zlanet, que é o moedor Oh, tem esse time, hein Oh, louco Caralho, os caras pegou o discurso da arma do Anão Branco Colocando a batalha de mod, velho Porque combina, obviamente Tá lutando contra o Khorne Aquela batalha também Foda Muito bom Batalhinha de gargalo Oh, beleza, hein Fico triste com uma notícia dessa O que é isso? Fique firme contra as forças do Archeon Não deixe que o dente sagrado de Urso Não deixe que o dente sagrado de Urso Cai nas mãos do caos Vou deixar Vamos lá Bom, não tem outra entrada aqui não, né Só essa aqui mesmo Tão boa sorte pra passar, bingo Eu tenho pouca magia pra fazer a galera tancar aqui Eu pego o grosso das unidades E quando chegar os monstros, eu recupo os matadores matar, velho Marcha para o Gisela Foda-se em casa Foda-se em casa Saga Acontece em casa Foda-se em casa Foda-se em casa Foda-se em casa Carina Caterine! Tá posicionado, fica quietinho agora aí Os matadores pegam essa galera aí Quem acerta esses horrores aqui Catarina, acho que tá na hora de a gente mandar uma braba Porque tá vindo muita magia aqui Vamos mandar Ursão, cheguei também Vamos mandar esse negócio aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá É pra isso que estamos aqui Matei em calça Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sai daqui Sai daqui seu demônio, morre Vamos lá Caterine está movendo Coloque o frio Carina de arco Hoje, sim, deu sorte, velho. Ele invocou reforços aéreos? Ih, caralho! Calma aí que não acabou ainda não, velho. O que que é o reforço aéreo? Cavaleiro do Ocaso... Fúrias... Tá, ok, ok. Homens de volta à formação. De volta à formação, todo mundo. Peloamis que o anão branco, o ídolo do Arquim... Esse poder não tão indo pra cima, hein? Para os inúnias... Agora está rolando o X1 aqui, anão branco e Archeon. Archeon. Alcançando a coisa e está ferrando você, anão branco! Não fui eu, hein? Não fui eu, fiz isso. Espera aí que eu já leio o que eu perdi aí. A galera deu uma bugadinha ali, acho que eu tenho que ir lá chamar a atenção deles. Tudo bem, eu perdoo. É um mod que fiz uma batalha de busca, então... Respeito demais só por isso já. Vamos lá! Vamos com honra! A gente vai para a batalha de guerra! A gente vai para o inimigo! A gente vai para a batalha de guerra! A gente vai para o inimigo! A gente vai para a batalha! Então eu só se aproximando aqui, já chamaram essa coisa, beleza, sai perto. Sai, 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 sai. Só se aproximar um pouquinho só. Também foi, beleza. Beleza, pode voltar a atirar ai que agora ta valendo. Só não ficou lá atrás do gado ainda, mas tive que voltar que senão ia morrer os carinhas. Ah, vocês são bem os arqueiros né. Cabe os arqueiros, tem um ponto! Vem os arqueiros! Vem os arqueiros! Vem os arqueiros! Os arqueiros, amigiladam-os! Vem os arqueiros! Se o mapa tivesse o dentão de urso aqui, aí ia ser foda-se, mas tá bom. Vamos fingir que é aquele ali, o dente dele. Tá, então vou colocar aqui devoção, né? Bom. Assassino da Perdição. Mesmo que escolha o Eterno e o Desperte novamente, ele sempre será obliterado. Derrotou Archeon, o Escolhido Eterno. Essência Feitiços mais 10%, Essência Física 5% e Ataca Corpo a Corpo mais 2 ao lutar contra Guerreiros do Caos, Demônios do Caos, Anônios do Caos, Norsca e Homensfera. Muito bom, e agora a gente ganha aqui o dente de Urso. Uma relíquia de um passado distante, quando o Urso ainda estava no ápice de seu poder. Ela ainda treme com a energia, mesmo depois de todos esses anos. Então a gente vai ganhar aqui a poderosa Urzibia, que vai dar Domínio de Feitiços 20%, Corrupção menos 5 na província do local, Restência Global 10% e a habilidade é Rugido de Urso, que vai dar bônus de vestida 36% e Liderança mais 8, para os aliados estiverem perto aí. Acho que você pode usar isso aí, Catarin, já que você não tem esse tipo de item. Dente de Urso, manda aí. Domínio de Feitiços para você vai ser pouco ruim, né? E vamos botar aqui a bufar a Guarda do Gelo. E vamos colocar para você... Investida. Investida. Aatique. Um vídeo que for 1,5 mil para 1,5 mil para 1,5 mil para 2,5 mil para 1,5 mil para 1,5 mil para 1,5 mil. A realidade. A Terra Terra se luta como uma. Ela é minha pela direção. Mestre do Ice A guerra é interminável O ciclo de investidas, choques e duelos Corpo a corpo sangrentes é infinito Nunca acabará Beleza Boris Bom, a gente vai atacar aqui Mirensteg E já deu desse cara aqui Aí já pode pegar esse cara que está em marcha Aí a gente tira a terra e o espírito dele Vamos ir lá pra cima agora E vamos aqui Colocar aqui Guarnição E aqui pra gerar dinheiro Aqui pra melhorar o porto lá em cima Dimitri Você alcança o urtibet já, né? O circuitense aqui em Dimitri Consegue? Contra o Vlad Mestre consegue Flamula pode colocar pra você Vou ter que construir umas coisas de cerco aí Vou colocar alguma artilharia no seu exército Pra parar de pedir pra construir Aqui pegar em campo aberto Realmente a gente sairia perdendo, mas Amor de domingo Da família Boris Essa é uma loucura Quando chamam É, então Todos se levantam da mesa 4,3 de marcha Úrica Magdova Vamos colocar pra você Rápida como relâmpago Já que não usa um escudo para se proteger É essencial que Úrica tenha pés ligeiros Para se esquivar e se afastar da chuva de flechas Essência projeto mais 15% Magdova O Patriarca de Kislym, marcha com reverência! O Patriarca de Kislym tá de brincadeira comigo! É muito caro! Mesmo reduzindo 10% aqui o negócio tá embaçado! Por que que fica tão caro isso? Número de povoado sob seu controle. Quanto mais eu pego, mais ele fica. Tinha que ser o contrário? Quanto mais eu me expando, mais eu me fudo por isso. Mas ok, então vou melhorar o negócio pra ganhar seguidores aqui. É, faz aqui que vai aumentar a renda gerada de fazendas da facção. Acampamento de caçadores. Os caçadores são famosos pela habilidade com arcos. Os acampamentos são onde eles se reúnem antes das empreitadas na floresta. Produção de péres, 20 pacotes. Custo de recrutamento é menos 10% pra coçar e cavalaria leve. E renda gerada por fazendas, mais 2% pra toda facção. Agora é isso, mexe todo mundo. Tem alguma tamanho aqui que tá você patrulhar. E de resto é isso. É, tem que fazer muita igreja, velho. Pra confederar o Coast Out logo, o negócio tá embaçado. Com a mãe Kislev. Daqui a pouco os homens fera vão gostar de mim porque eu tô atacando os vampiros. Fica vendo. O que aconteceu aqui, velho? Legiões do Caos que iam atacar a Grande Ortodoxia. Vamo lá. Tá do lado do meu vossalo aí, amigo. Boa sorte. Acho que deu certo aqui o download do mod, hein. Deixa eu só abrir a página pra confirmar. A hora que anexarei isso ainda vai dar um boost, assim. Toda cidade grande de Kislevi que você pega, a renda aumenta bastante, velho. Então Prague, Erengraad, Kislevi... Acho que só tem essas três, na verdade. Essas três já ajudam bastante. E como também tem esses recursos aí que toda vez que você constrói aumenta a renda de fazenda, se você focar bastante em construir fazenda depois, que você já tiver os seguidores que você precisa aí, o dinheiro vai decolar. Espera aí, rapidão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que aconteceu aqui, velho? Ah, eu vou lá Eu não quero deixar eu fazer as armas de circo. É justo. Ah, então eu não vou atacar a equipa aberta, não. Não compensa. Que coisa é que os alienos derrubam esse povoado grande aí. E aí E aí E aí E aí E aí Olha só Olha só Azazel tá vivo ainda, gente. É, acho que tá na hora da gente declarar a guerra na Homiesfera para salvar o Boris. Vai ser uma zona de Contro Colossos e Exército onde eles estão porque a Homiesfera se esconde com muita facilidade no mapa, né? Mas acho que tá na hora da gente declarar a guerra neles. Porque só falta limpar eles e os dois vampiros que estão ali. Três, na verdade. Tem um aí, hein? Ficou louco, cara? Passou por sua emboscada? Era uma emboscada aqui. Adeus caravana do Baltazar. Não sei como é, amigo. Já perdi uma caravana também. É, tem que caçar, né, velho? Uma Homiesfera é feita pra isso. Pra pisar em cima, né? Morreu o passaralho. Cracadigar que eu mostrei ano que veio. Isso daí, velho. É assim mesmo que eu gosto. É assim mesmo que eu gosto. É assim mesmo que eu gosto. Caravana concluída, boa. E ganhei um foguete de chuva ardente. Perfeito. Agora tem artilharia na caravana também. E um lance-foguetes ainda. E aí E aí